Eu vou contar pra você que eu não confio nessa mulher, irmão, nem no escuro. Nem no escuro, irmão, não confio nessa mulher aí. Você quer saber a minha opinião? Eu não confio. Ô, Alex, olha o que você tá aí. Vou fazer uma enquete aí. Você acha? Põe uma enquete aí, Alex, que você tá aí. Dá um tira aí, irmão, pra mim ver a luz do raiar da bala no céu. Dá um repimpar da trovoada aí, irmão, pra eu poder enxergar você. Você acha, doutor Cidraxilva? Glória. Que esta jovem senhora vai dar com as línguas nos dentes, sim ou não? Alex, vai pôr aí uma enquete? O que você acha, irmão? Você acha que desse mato sai coelho? Eu acho que não. E do jeito que ela mente, irmão, é capaz dela mentir. Isso aí é igual quando o cara vai expulsar um demônio. Demônio. Pessoa tá endemonhada, irmão. Sabe que fica tipo de irmã cedo, assim. Sabe quando a pessoa cai lá. É, sou o diabo. Sabe aqueles caras? E aí fala assim, ó, Alex, já pôs isso aí. Você acha que ela vai falar tudo? Sim ou não? Eu acho que não. Eu não. E daí você vai lá e fala assim, diabo, o que você tá fazendo aí, diabo? Daí ele fala assim, eu tô aqui. Aponta pro cara que tá ali na frente e fala, porque é aquele ali amante dela, né? Sabe esse tipo de coisa que o diabo faz? Eu acho que vai ser a mesma coisa, irmão. Ela vai atirar, na minha opinião, posso tá enganado. E se eu tiver enganado, eu venho aqui e peço desculpa pra vocês, gente. Desculpa, eu tô enganado. Eu sou um pato. Eu não tenho problema com eles aí, não. Entendeu? Desculpa, eu sou um trouxa. Falei bosta. Me desculpa aí, gente. Desculpa aí. Muito durex, muito feita isolante aí. Eu tô meio doidão. Entendeu? Mas eu acho que ela não vai entregar o dono da matilha, na minha opinião. Eu acho. Porque o cara... Escuta o que eu vou te falar. Não, o pastor é macaco velho já. Vou contar pra você o que eu acho. Eu acho que o cara chegou e jogou o seguinte carro. Você sabe que tá sujo aí o lado. Agora eu não consigo tirar você daí. Mas você fica com a boquinha, bem fechadinha. Que lá na frente... Puxa uma cadeia aí. Vou te dar um dinheiro legal. Cuida da tua família. Fica em paz. Lá na frente... Eu quebro teu galho aí. Você sai e não vai ficar tudo de boa. Irmão, eu... Eu duvido que ela dê os caras. Duvido, irmão. Que ela dê. E você e eu sabemos quem foi, né? Eu duvido que ela dê. Entendeu? Duvido. Eu confio... Vou dizer, mas eu confio mais no viking. Aliás, eu tenho notícia dele pra te dar hoje. Eu confio mais no viking do que nessa cachorra aí. Trairona. Hã? Eu confio mais no viking doido. O viking é doido, né? Esse aí não é doido. É sem vergonha. Diferente, irmão. Entendeu? Ô, Irene. Irene da Rosa. Sabe que eu pensei nisso aí também, né? Mas eu não vou falar aqui que vai ficar chato, né, mãe? Eu pensei nisso aí mesmo também. Mas eu acho que ela não gosta, né, mãe? Então, no caso, tem cara de quem não gosta, né? Na minha opinião, né? Mas aí também pode estar enganado. Não sou dono da verdade. Não sei, né? Entendeu? Não sei se isso aí... Não sei, irmão. Vamos esperar pra ver. Isso é igual que eu falei aquela vez do SWAT. Lembra que eu falei pra você? Cara, eu não sei não. Eu não confio. Mas tá bom. Vamos lá. Revista Oeste. CPI deve votar quebra de sigilos de invasores de terras. Isso aí também tá uma... Uma... Uma, né, irmão? Uma zona. Essas troças de CPI, né? Vai, né? Parece couro de... Né? De estica e fica e vai e volta e não resolve bosta nenhuma, né? É... Tá bom, né? Tá bom também. Não vamos criticar antes desse resultado. O delegado ainda não deu o relatório final, ainda não acusou ele, não disse se foi, se não foi, né? Mas o Ministério Público Federal tá com pressa e mesmo sem o que o delegado falou, porque não interessa, né? É, interessa porque é político, né? A gente sabe que isso é uma luta política, infelizmente, né? Porque as instituições deviam ser pautadas pela ordem e lei, né? Mas não são, a maioria é pela política. A gente já viu aí os caras tentando alterar o voto do cara aí, né? Política, né? E então o Ministério Público, o Salles, disse que o relatório final nem saiu ainda, os caras já estão, né? Vamos esperar também. Agora, olha isso aqui, irmão. Isso aqui é o... 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 O Viking aí, disse que já pôs ela no gancho aí, irmão. Essa irmã aí, disse que vai... Vai rodar. Gazeta Brasil, vamos ver. Carla Zambelli será ouvida pela Polícia Federal sobre hacker Delgatti em setembro. Lá na frente. Por quê, irmão? Porque existe um modus operandi da polícia. A polícia faz o quê? A polícia toma o depoimento do cara que tá preso, o Delgatti. E o cara vai contar, né? Se é que contou, eu não sei. Vai contar e vai dizer pra quem ele trabalhou, pra quem ele prestou serviço e qual foi... O que foi que os caras pediram pra ele. Tiago, eu tô sem ver a quantidade de polvo aqui. Sem ver, né? É... E aí a polícia vai fazer o quê? A polícia vai atrás daquilo que o cara falou. A gente chama isso de linha de investigação, né? Então a polícia vai traçar uma linha de investigação, Polícia Federal. E vai começar a correr atrás pra verificar a história do cara. Como é que eles vão fazer isso? Quebra de sigilo, mandado de busca e apreensão. Isso tudo demora. Então a partir do momento que o cara fala, que o cara começa a dar com a língua nos dentes, né? Então ele vai falar, olha, pro Chico eu fiz isso, pro Francisco eu fiz isso. Entrei em tal lugar, fui aqui, caiu ali, subiu aqui. Ele me deu tanto de dinheiro, depositou nessa conta. É assim que o cara vai contar. Onde é que ele deu o dinheiro e tal, depositou a onda e tal. Então a polícia vai indo atrás, né? Por exemplo, vamos dizer aí da deputada Carla Asambella. Ele tá falando hipoteticamente, tô usando ela aí como um exemplo. Porque eu quero que você entenda. A gente tem muita gente simples aqui, né? Que não tem esse entendimento. Então eu quero dar pra você, quero te explicar como é que funciona. O cara conta lá onde ele está, né? Na delegacia, na cadeia, ou seja, onde ele tá preso. Então vai lá o escrivão da Polícia Federal, vibre certo. Obrigado, rei. Deus te abençoe. Aliás, ia mandar pra você mensagem. Hoje acabei não dando tempo, mas vamos falar depois. Eu preciso falar com você. Aí o cara anota tudo que o cara vai contando. Pra quem ele trabalhou. Quem pagou ele. Como pagou. Se foi em dinheiro. Que dia. Que horas. Aí o que a polícia vai fazer? A polícia vai atrás daquela pessoa. Silvia Bentvengna. Vai atrás daquela pessoa. Mônica K.E.T. Deus abençoe você. Tá? Então vai lá atrás daquela pessoa. Daí quando a polícia vai lá na conta, vê que saiu aquele mesmo dinheiro que o cara falou que pegou. Então o dinheiro entrou aqui, saiu lá. Então a polícia tem uma prova de que o cara falou é verdade. Aí ele vai chamar aquela pessoa e vai dizer assim. Cara, você conhece o fulano? Ah, não conheço. Mas a polícia já sabe que o cara contratou, pagou. Sabe tudo. Irmão, vou botar pra você. A polícia, não só a Polícia Federal qualquer. Quando você vai na delegacia por algum motivo, o que você fez, você pisou na bola. O delegado, cara, é igual a esposa desconfiada. Quando ela perguntar pra você aonde você foi, ela já sabe. Ela só quer saber se você vai mentir. Quando a tua mulher olhar pra você e falar, cara, aonde você foi? Põe a contar, irmão, porque ela já sabe. Entendeu? Ela já sabe, irmão. Ela já tá ligada, já. Ela só quer saber se você vai mentir ou se você vai falar a verdade. O Fátima, entendeu, irmão? Ela já sabe, cara. Tua casa já caiu. O delegado é a mesma coisa. Quando ele fala, irmão, você conhece o fulano? Cara, ele já sabe o que você conhece. Ele já sabe o que você contratou. Ele já sabe o que você pagou. Ele já sabe da onde você tirou o dinheiro. Aonde você... Já sabe, vaso. Não adianta você. E quanto mais você correr, mais você vai se ferrar, irmão. Entendeu? Então, o cara já sabe. É igual a dona Maria aí. Quando você chega em casa, atrasadão, né? Eu descobri esses dias que eu sou rastreado, irmão, pelas mulheres aqui da minha casa. Eles colocaram um rastreamento no meu telefone. E aonde eu vou, elas olham para o GPS e sabem onde eu estou. É. Esses dias a Manoel estava com a Lohane e falou, pai, traz um negócio para mim aí da loja tal. Eu estava lá. Falei, como é que você sabe que eu estou aqui? Ela falou, ah, estou vendo no rastreador aqui do telefone. Você não está em tal lugar? Estou. Ela falou, viu? Eu nem sabia, irmão. Luciano, obrigado, Deus abenço. Você nem sabia que dá para fazer esses troços aí. Você tem iPhone, cuidado com esses troços aí, irmão. Porque as irmãs estão vigiando o seu. Você nem sabe. Ela é louca da Ligeira. Rosane, Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.